Galerinha, olha só que legal, ó. Aqui eu tô com uma flor da pitaia, a primeira floração, tá vendo, ó? E tem um segredinho que a gente faz pra que ela estimule a floração, tá? Então tem como sim você forçar pra que solte esse botão. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa minha, ela tá numa altura que eu queria, tá vendo, ó? Ela chegou num tamanho bem legal, ó. Então ela tinha aqui mais um ramo bem grande. O que que eu fiz? Eu podei, tá? Quando você poda, ela começa a soltar a floração e também os novos galinhos que vão ficar aqui na lateral, tá vendo, ó? Essa partezinha vermelha já é mais um galho que vai sair. Então daqui ela vai começar a esparramar do jeito que eu quero, ó. Então isso aqui já é o suficiente pra você forçar a floração, fazer essa poda. Só que você deve fazer essa poda quando ela atingir um tamanho legal. Olha essa outra que eu tenho aqui embaixo, tá vendo, ó? Se você cortar ela aqui, ó, não vai ficar num tamanho legal, na altura desejável. Então você tem que deixar ela desenvolver. E aí quando ela chegar naquela altura ideal que você quer, você vem aqui, ó. Corta bem nessa base, tá vendo, ó? É isso que vai estimular a floração da pitaia. Então não tem muito segredo não, é bem fácil. Lembrando que a minha pitaia, olha só, tá num vaso bem pequeno, tá? A adubação é bem simples, não tem segredo, pois é um cacto. E também não precisa regar muito, tá? E o resultado é esse, ó. Uma floração muito linda da pitaia.